Para mim, pensar fórum é pensar luta e afeto, causa e afeto, afeto e revolução, encontro e amizade, amor e coragem. Eu sou Tamires, sou psicóloga e fui puxada para o fórum no dia 24 de junho de 2015, há cinco anos, dentro do Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional que aconteceu lá no Mackenzie, em São Paulo, o COMP. Cheguei no meu primeiro congresso como estudante de psicologia, ainda não sabendo muito bem para onde ir com tanta atividade, com tanta gente, e encontro então uma colega da universidade, que depois vem a ser uma grande amiga, Mariana, e conversando com ela, o TCC dela era sobre a medicalização, decidimos então ir para duas atividades daquele dia, que era o Cine Debate sobre o filme Tarja Branca e um mini curso sobre o tema da medicalização. No Cine Debate a gente conhece então Ricardo Brasil, que além de aniversariar naquele dia, era nosso veterano na universidade e já compunha o fórum, já compunha o coletivo, e depois então a gente vai para o mini curso com a Lígia Viegas, a Alil, que vem direto da Bahia, de um São João caloroso, para uma tarde muito fria, muito fria mesmo em São Paulo, e de certa forma nos transforma, nos implica naquela luta e aquece o nosso coração. No dia seguinte ainda, dentro do congresso, a gente vai para uma reunião do fórum no horário do almoço, e no final da reunião eu peço para tirar a foto com uma bandeira que para mim é a grande referência do fórum, que é se eu não posso brincar não é minha luta. E para tirar aquela foto eu converso então com o Rui, o grande responsável por nos implicar dentro do Núcleo Metropolitano São Paulo, ele rapidamente nos convida para estar nas reuniões do Núcleo no mês seguinte, que aconteceu no CRP São Paulo, e então a gente aceita o convite, topa essa aventura, topa essa luta, no mês seguinte estávamos lá já implicadas, na organização do Dia Municipal de Luta contra a Medicalização, implicadas naquela revolução, naquela transformação, conhecendo uma enxurrada de gente querida que também não era da área da psicologia, o que nos fez entender de cara que a luta era muito mais do que qualquer coisa que a gente imaginasse, era muito mais do que psicologia, era muito mais do que a academia que a gente então estava ali reconhecendo e conhecendo naquele momento. Nesses cinco anos conheci muita gente querida, Núcleo Bahia, Núcleo Brasília, Núcleo Minas, Núcleo do Sul, enfim, milhares de pessoas queridas que passaram a compor a minha trajetória profissional, passaram a compor a minha trajetória de afeto, o meu caminho de afeto, o meu caminho florido. Hoje eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não estou atualmente em nenhum núcleo, porque o fórum ainda está chegando aqui através de mim, então essa é a grande tarefa desse momento, mas como a gente sempre diz que o fórum é de todo mundo e não é de ninguém, tem a cara de todo mundo e não tem a cara de ninguém, então ainda me sinto muito parte, todo dia sendo puxada, acho que essa puxada acontece todo dia na rebeldia e na resistência, no amor e na coragem. Coragem, amores, coragem. Feliz vida, feliz dia para o fórum. E aí E aí E aí E aí